Hello Kitty, Cinderela Esta é a história de uma jovem donzela chamada Cinderela, que vivia num reino muito bonito. A Cinderela era uma rapariga muito bondosa e alegre. Tinha muitos amiguinhos animais que adoravam estar ao pé dela. Infelizmente, ela vivia com a madrasta e duas meias-irmãs, que eram muito mimadas e invejosas. E elas faziam tudo o que podiam para a arreliar. Cinderela? Faz o meu almoço! A mim também! Pobre Cinderela, era ela quem fazia todo o trabalho lá em casa. As meias-irmãs não faziam absolutamente nada. Mas apesar disso, a Cinderela não deixava que o mau feitiço delas a desanimasse. Ela via sempre o lado positivo das coisas, mesmo nos piores momentos. Ela tinha grandes aspirações e sabia que a sua vida não ia ser sempre assim. Era uma pessoa feliz por dentro e isso era o mais importante. E era por isso que os seus amiguinhos gostavam tanto de brincar com ela. Oh, meus queridos, vamos brincar depois de eu acabar as minhas tarefas? Prometo! Comecem sem mim e divirtam-se! Eu estou mesmo quase a acabar! Está um dia tão bonito! Eu não quero que vocês a desperdicem! Vão brincar! Eu acabo isto no abrir e fechar de olhos! A Cinderela era muito organizada nas limpezas. E bem precisava de ser, para conseguir levar a cabo todo o trabalho que havia para fazer naquela casa. O trabalho era muito, mas a Cinderela acreditava que tudo aquilo que se faz deve ser bem feito. Ufa! Iupi! Já acabei! Já podemos ir brincar lá para fora! Ora bem, quem é que quer ir brincar às condizas comigo? Eu disse que o dedo estava abaixo! E só com um bom de pé! Aposto que não és capaz de fazer a mesma coisa que tu quer ir! Então sai da minha frente e olha bem para mim, Gormecinda! Ai! Cisas! Oh! Pare-se que isso vai dar uma de trabalhar a limpar! Ah! Não faz mal! Mas eu tinha acabado de lavar o chão! E agora está sujo! Oh! O que é que está sujo? Ah! Cinderela? Porquê é que ainda não limpaste o chão como eu te mandei? Desembucha! Ela não fez nada porque passou a manhã toda a brincar com os seus amiguinhos! Eu até aposto que ela só fez isso para me derripar! Por isso resolvemos dar-lhe uma lição! Venham, meninas! Tenho mexericos para vos contar! Oh! Sigam-me! Pelo menos não sujaram as casas! Mas sabem uma coisa, amiguinhos? Eu acho que elas só fazem isto porque não têm amigos! Mas a providência não deixou que o bom coração da Cinderela passasse despercebido! Uma boa fada que, à caminho do castelo, presenciou toda a cena! Entretanto, no castelo real, estava a haver uma reunião de família entre o príncipe Simão e os seus pais! Estavam a discutir o futuro do príncipe! Pai, eu não quero casar-me! Não adianta falarmos mais sobre isso! Oh, Simão! Porquê que tu és tão teimoso? Um dia vais ter de subir ao trono! Isso é verdade, Simão! Vais precisar de uma boa rainha para te ajudar! Eu recuso-me terminantemente, mãe! Além disso, não conheço ninguém que me interesse! E eu só me casarei por amor! Exatamente como vocês os dois fizeram! Oh! Amastada, permite-me que faça uma sugestão! Claro, Maximiano! Podes dizer! Sim, meu reino! O quê? Tu achas que devíamos dar um baile e convidar todas as donzelas do reino? Uhum! Deve haver ao menos uma em todo o reino que possa interessar ao príncipe Simão! Não brinquem comigo, por favor! Vocês sabem muito bem que eu nem sequer gosto de dançar! Obrigado, Maximiano! Mas não me parece! Oh, Simão! Eu sei que eles têm as melhores intenções, mas não me apetece nada ter de escolher alguém! Às vezes é tão difícil ser príncipe! Então experimenta ser uma fada madrinha! Hã? O quê? Hã? Para começar, tens de beber chá nas ocasiões mais extraordinárias! Uma fada madrinha? Eu dou proteção às boas pessoas! Os meus amigos chamam-me Camila, a casamenteira mágica! Porque os assuntos do coração são a minha especialidade! Hã? Casamenteira? Ouvi dizer que acreditas no amor verdadeiro, Simão! Não é verdade? Sim! Uhum! Eu não sei! Ainda não encontrei nenhuma rapariga que estivesse interessada em mim e não no dinheiro do meu pai! Nem sei se existirá alguma! Confia na Camila! Vais conhecê-la no baile! Lá no baile? Como é que tu... Hã? 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 Uma fada madrinha! Um baile? Por que não? Assim que o príncipe deu o seu consentimento, foram enviados mensageiros por todo o reino para distribuir convites para o baile real que teria lugar no palácio? Convidadas para o baile! Na próxima semana no palácio real! No palácio! Sim, um baile! Nossa! Temos convidadas! Um baile! Ótimo! Ai, o príncipe! Os mensageiros deviam assegurar-se de que todas as donzelas do reino seriam convidadas para o baile real. Hã? Bojá! O que é que poderá ser? Venho fazer uma entrega especial! É o teu convite para o baile real! Hã? Uma festa? Eu vi com ele! Eu vi o primeiro! Ah! Dá-me um convite, pulcária! Hã? Eu estava bonito! Tira as patas da ídol! Olha lá, mas vai lá! Olha lá, mas vai lá! Vamos ver com a chamamã! É a nossa chance de engarrar o príncipe! E de eu me tornar a madrasta real! Isto é uma oportunidade fantástica! Acho que vai gostar de mim! Vocês saem a mim! É claro que ele vai gostar de você! Oh, tu tens sempre razão, mamã! Claro que tenho! E basta que ele escolha uma de vocês para aproveito de todas as donzelas! Sim, sim, porra! Oh, continua a sonhar! Não tens a mínima hipótese! Fala por ti, gormecinda! Eu sei que ela vai escolher para mim! Você é princesa e reina no fim! Ele é muito rico e cheio de gravito! Eu tenho que gastar tudo em vestidos e safados! Olha este aqui às bolinhas! Ficavam lindamente! Oh, este aqui também! Vamos arreliar a nossa mãe, irmã! Oh, Cinderela, não queres vir escolher um vestido? Oh, vocês estão a falar a sério? Vocês querem mesmo que eu escolha um vestido? Claro! Nós também queremos que tu participes! A sério? Porque afinal... Tu é que vais fazer um vestido! Enganamos-se! Oh, sim! Nós vamos precisar de ti para nos prepararmos para o baile! Não é sequer dizer que tu não vais! De qualquer maneira, também não tinhas a mínima hipótese! Nós vamos ao baile! E tu não! Quando chegou o dia do baile real, a Cinderela ajudou as suas meias irmãs a prepararem-se. Penteou-as, vestiu-as, aperto-as... Enfim, não tinha mãos a medir. Era tão boazinha que até ajudou a dar os últimos retoques nos vestidos de baile que ela própria tinha feito. Estou linda! Estão as duas lindas! Finalmente chegou a hora de se porem a caminho do Palácio Real. Nós devemos chegar muito tarde, Cinderela! Está bem. Por isso, espera por nós! E prepara-nos uma boa ceia! Vou ver o que se pode arranjar, Gumercinda! Mas eu não estava a contar com isso! Por que não? Julgava-se que íamos convidado para ver connosco! Oh! Bem, eu... Ora, tem doído! Por que é que íamos fazer isso? Continua a sonhar, Cinderela! Oh, vocês estão bons amores! Os amiguinhos da Cinderela nem podiam acreditar que ela não ia ao baile real. Mas ela tentava pensar em coisas alegres. E de vez em quando olhava para o castelo que podia ver da janela. Isto deve ser fogo de artifício! Tu és feticeira? Não, querida. Mas andaste lá perto. Sou uma fada. Como é que chegaste até aqui? Já te mostro, Cinderela. Só tive de seguir o trilho de pó de fada. O que estás aqui a fazer? Eu vim tornar os teus desejos realidade. Para tu poderes ir ao baile real esta noite. Oh, não! Eu não posso ir! Não podes, porquê? Tu não queres ir ao baile? Oh, é claro que eu quero ir. Mas não tenho nada para vestir. Isso resolve-se. Aqui a Camila vai dar um jeitinho para teres tudo o que é preciso para passares a noite a dançar no palácio. Oh, um vestido também? Oh, mas eu não posso! Eu nunca dancei com ninguém. Oh, isso é o mais fácil. Tu és muito graciosa, não tens com o que te preocupar. Por onde devemos de começar? Atenção! Eu vou precisar de ajuda. Pode ir apanhar alguns pés de era. Rápido, rápido, rápido! E vocês, passarinhos, por favor, vão buscar algumas folhas às copas das árvores. Perfeito! Agora enrolam-nas à volta da Cinderela, por favor. Excelente! Agora imagina o teu vestido de baile. Sim, senhora! Abra-cadabra! Splim! Oh! Oh, uau! Meio de transporte? Hum, já sei! Alacadobra! Ande cá, abóbora! Abra-cadabra! Excelente! Excelente! Ah! Hum-hum! Ah! Agora fiquem com atenção. Catraplós! Um, coche! Ah! 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 Uau! Oh, que maravilha! Sim, mas quem é que há de puxá-lo? É isso, vocês são perfeitos! Abra cadabra, ala casu! Vamos vê-lo mais de perto! Vamos! Iupi! Ah, e agora a cereja no topo do bolo! Sapatos cristal! Sim, não são o máximo! Vá lá, experimenta-os! E servem-me! Agora sim que pedi dançar para sempre! Podes entrar, tá? Obrigada! Espero que te divirtas, minha querida! Mas atenção! Hã? O quê? A magia só dura até à meia-noite! Por isso tens de estar de volta antes de soar a décima segunda badalada! Eu prometo! Muito obrigada por tudo, Camila! Prazer feito do meu! Boa noite, Cinderela! Cocheiro, trata de levar esta donzela ao baile? Niê-há!